E eu não estou aqui em frente ao Big Bang não, né? É Londres É de Londres, de Londres, de Londres, de Londres Curiosidade pra vocês do centro de Londres A cidade é muito limpa Esse é um táxi principal daqui, muito bonito por sinal As pessoas são sempre bem arrumadas Tem umas estruturas muito antigas e muito belíssimas Eu acho que é patrimônio histórico da cidade Como aquele... Ó, roda gigante! Nós podemos ir lá naquela roda gigante, amigo Esses ônibus maravilhosos pra você dar volta na cidade toda, completa Meu guia turístico aqui em Londres, né? De marketing De trabalhar com marketing Agora eu vou trabalhar de guia turística Lê aquilo lá, amigo, que eu não entendi É o quê? É metodista, é uma igreja Ah, uma igreja, né? É uma igreja, já vou lá Olha isso daí, azul, que lindo Caraca, olha Parece um castelo ou é um castelo? Não sei se é uma estação de trem, de metrô Alguma coisa importante, hein, gente? Bonito demais Gente, isso aqui não tá a cara do filme Harry Potter Não tá parecido Tem uma semeiança, né? Não é à toa que foi por aqui que gravou o filme, né? Que tudo parece com isso aqui Cheguei aqui nesse restaurante pra gente degustar a culinária Vamos ver o que tem pra almoço Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês Nós entramos numa entrada achando que era um restaurante E nós tá subindo elevador, desce elevador E vem parar nisso aqui Eu quero que a polícia pegue a gente aqui, viu? E não toca nessas coisas não, que é ouro, hein? Pelo amor de Deus Tomou uma cachaça aqui agora Vamos ver se eu vou gostar dessa cerveja Que cerveja é essa aqui, Rafael? Não Esqueci, mas é uma cerveja local Cadê a cadeira? O cardápio? Olha ali Essa aqui é uma IPA Ah, o meu aqui eu vou ver o que é que é Eu bebi agora Ah, boa, boa Ó, eu vou ver se a culinária daqui de Inglaterra é bom, viu, gente? Isso aqui é um peixe Se eu não me engano, ela está frita com a batata Esse molhozinho delicioso, deixa eu ver Hummm Uma delícia Tá bom, né? Gostoso Vem, irmãos Como tu ir lá na cozinha assim, rapidinho Eu não pedi a receita dessa negócio aqui pra mim Esse molho, a receita Ah, tem a receita aí? Eu posso pegar, tá? Pega pra mim, leva pra casa pra fazer em casa Eu vou levar essa moleque Não, ele já veio pronto Ah, é? É Eu queria a receita pra fazer em casa Sim E quem vem dizer que eu não tenho seguidor em Londres Vai se quebrar porque hotel, né, amiga? Sim, sim Brasileira E a minha seguidora mora em Londres Há quantos anos? Seis Seis anos moro na Inglaterra E me segue no Instagram Boa, amiga Arrasa! Eu sempre envia nas novelas, né? Esses restaurante rústico assim Né? Esses banquinhos, essas mesinhas Eu amo Acabei de almoçar aqui Uma delícia É um peixe Deixa eu mostrar pra vocês aí embaixo Como é que tá lotado Lotado de gente, ó Bebendo, tomando seus grintos Ou cervejas Ó, ali tem só gente milionária ali Só milionária Uma curiosidade do telefone Que todo mundo tira foto É uma fila, né? Lembrando que tá essa fila aqui Mas logo ali tem um vazio Ali atrás tem um vazio Mas sempre as pessoas se concentram Em uma fila pra tirar foto Achando que só tem esse Mas tem vários no centro de Londres Eu acho mais lindo assim, gente Quando a noite chega Eu acho que tudo de noite fica mais lindo, né? Nada que o sol também deixa belíssimo Mas a noite, olha As luzes começam a acender de tudo Né? Fica tudo claro Maravilhoso Tô apaixonada por Londres Se pudesse eu morava aqui Que lugar incrível Mais um dia pra agradecer Frio aqui Tá muito frio Muito frio mesmo Mas Prefiro estar nesse frio De que no calor Viu? Porque aqui tá top Ó Ó Ó Aqui tem ganso Aqui tem pato Aqui também tem ganso Olha a menina dando comida aí Olha Olha o tamanho Deus me livre pra comer Adalberto, como é que você tá? Nunca mais foi na Bahia Há quanto tempo Tava com saudade de você Cadê sua mãe, hein? Avisa a Lúcia Que essa semana vai ter sopa Da prefeitura Viu? Pra ela passar lá Ê, Juliana Ê, seu Zé Ó, seu Zé Como é que tá, seu Zé? Tudo bem? Graças a Deus Deus é contigo Viu? Uh, menina Isso aqui é danda É filha de comadre carme Ó, pra danda Ó, as coxas, menina Ó, e ó Pra danda Ó, encaçando confusão Ê, danda Mentira Um esquilo Eu só vejo um feio, meu amigo Não, eu tenho que achar um desse Eu tenho que achar Um esquilo, gente Olha pra ali Que coisa linda Meu Deus Olha pra ali Olha pra isso Olha Olha que coisa linda Um esquilo Ah Que coisa linda Que coisa linda Um esquilo Eita Tá indo pro outro lado Menina, como tu parece Com a filha de Lúcia Lúcia lá do culto Da congregação de Giovana Menina, tu parece, viu? Tu é filha da velgadora Carme, né? Ah, entendi Tá trabalhando na assistência social ainda? Tá mesmo? Ô, minha filha Olha o negócio do meu bolso da família Que tá pra cortar Tu resolve? Não, gente Deixa eu falar pra vocês Cada esquina também é um morto Que você encontra em Londres, viu? Cada esquina é uma homenagem A alguém que já morreu Alguém que já se foi É capela É meu pai, viu? Eu tô muito apaixonado Pela noite de Londres É... Pelo dia eu curti Mas pela noite eu tô amando, viu? Muito bonito Acho que as luzes da vida É uma coisa diferente E com essa visão maravilhoso, né? Com nossa bandeira LGBTQIA+, ali Exposta nesse prédio Pra gente mostrar que a gente tem força E a gente manda É a gente Respeita! E aí eu digo E aí eu pergunto a vocês É uma cidade ou um cemitério? Porque todo canto é morte É capela É o diabo Não aguento não, gente Vamos embora de Londres agora Todo canto que você vai da cidade Você vê o tal do relógio, gente Porque é muito alto Eu tô cá já atrás Naquela ponte famosa Erma, né? Que fez aquele filme da Netflix Com o homem cair de cima Não foi, Rafael? Na bandeira LGBT Mas o relógio tem que aparecer pra mim Ele insiste e tá onde eu tô Pararara-para-para-para-para